Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e você está no Doutro Mundo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje estou no cenário novo aqui, que na verdade não é o cenário novo do Doutro Mundo, o cenário do Doutro Mundo está atrás da câmera. Esse é o cenário do meu novo canal, o do Nerd, que é um canal focado em tudo nerd que eu gosto. Então é o meu mundo nerd, lá no do Nerd, quero convidar você a se inscrever, está aqui embaixo, vou lançar vários vídeos por semana. Agora em 2022 vou pegar bastante pesado, vou fazer unboxing de várias coisas, nerds, action figures, carrinhos colecionáveis, amigos da Nintendo e muito mais. E também vou fazer curiosidades, filmes, séries, desenhos animados e games. Então corra para o do Nerd, está aqui na descrição o link para você se inscrever. Mas agora chega de papo, vamos aproveitar esse cenário aqui para fazer o nosso unboxing de hoje, que é de um suíter ou um switch HDMI. Eu estava precisando muito disso, eu vou fazer unboxing e já vou explicando para vocês o que é isso e por que eu comprei. Vem comigo. Aparentemente eu fui falar Amiibo da Nintendo e eu falei Amigo da Nintendo, mas eu quis dizer Amiibo, os famosos bonequinhos colecionáveis. Então vamos lá, vamos fazer unboxing, vou fazer aqui hoje nesse cenário novo aqui, do nosso novo canal, o do Nerd, espero que vocês gostem. E já está aqui o nosso switch HDMI, vou ficar aqui nesse ângulo que eu acho que fica um pouquinho melhor de mostrar para vocês. Então ele é um Matrix HDMI Sweeter, então aqui da Baseus, que é uma marca muito, muito show. Esse Sweeter aqui não precisa de energia, você não precisa botar em HDMI nem em tomada, tá? E ele tem duas entradas HDMI e uma saída. Para que serve isso? Eu faço muita live na Twitch e lá eu jogo em vários consoles, desde o Play, Xbox até o Nintendo Switch. E eu preciso de um Sweeter desse para ficar trocando, senão eu tenho que ficar trocando manualmente o cabo. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar o Play 5 e o Xbox e na minha placa de captura e na minha TV vai esse cabo aqui. Então em uma entrada HDMI eu vou conseguir ter os dois consoles, eu só aperto o botão aqui e vai para o Play 5, eu aperto de novo e vai para o nosso Xbox. Então vai ser muito melhor do que ficar trocando o cabo, às vezes no meio da live a gente vai trocar de console, eu tenho que ir lá trocar o cabo, tirar um, botar outro. Então isso aqui vai ser muito melhor. E eu escolhi esse aqui porque além de Premium, se é uma marca que eu conheço, a Baseus é muito boa, muito conhecida, eu vi, eu li alguns reviews e vi que a galera realmente falou que ele é de extrema qualidade. Eu não quis pegar uma marca mais ou menos para não ter perigo de também dar pau na hora da live, na hora da imagem ali e tudo mais. Então vamos abrir aqui e ver como é que ele é. Então para abrir basta a gente puxar aqui em cima, é bem simples na verdade, esse unboxing aqui vai ser um unboxing provavelmente bem rápido. Então tá aqui. Olha o tamaninho disso aqui galera, eu achei que ia ser bem maior, mas não, ele é bem pequeno e pelo que eu vi ele é muito bom. Vai lembrar que a gente já tem outros produtos dessa marca e realmente é muito bom. Peraí que a Amanda pegou aqui um manual, vou mostrar para vocês. Dentro da caixa veio esse manualzinho aqui explicando como usa, mas é bem simples. Veio também alguns adesivos aqui, deixa eu mostrar. Aqui então veio alguns adesivos da Baseus. Sempre vem. Sempre vem, que são muito bonitinhos. Então vamos agora ao produto. Esse aqui é o Baseus Sweater HDMI. Então tá aí, ele não tem controle remoto. Tem alguns que tem, mas eu não achei um de marca realmente confiável com controle. Então eu vou usar esse aqui, vai ficar do lado do meu monitor mesmo. Você clica aqui em cima, isso aqui é um botão. Você clica aqui e ele troca a imagem. Então aqui já tem Alt e Alt, Input. Então você vai colocar aqui, você vai colocar Play 5 e o Xbox. E aqui vai para o seu monitor ou para a sua placa de captura. E aí você vai conseguir trocar de um console para o outro. Ou você pode colocar, por exemplo, vou colocar no Blu-ray e num console de videogame. Você pode ir trocando de um para o outro. Isso é muito bom. Tem gente também que coloca imagem do computador, que usa mais de um computador. Então pode ficar trocando qual computador vai usar. Então esse aqui também é legal, você colar computador 1, computador 2. Ou coloca, por exemplo, computador e videogame. Ou computador e Blu-ray, alguma coisa assim. Então é bem legal isso aqui. Ele já vem pronto para uso, não precisa de energia. Ele é bem clean, olha só. E é bem útil. E pelo que eu estou sentindo aqui, ele é todo em metal. Então já é um material mais top, que realmente vai deixar esse produto ainda mais durável. Porque não vai estragar com facilidade. Agora eu vou mostrar para vocês como que vai ser o uso dele. Ali está a dock do Nintendo Switch. A Amanda foi buscar o Nintendo Switch lá para a gente colocar ali. Xbox e Play 5. Antes eu fazia manualmente, eu trocava aqui na minha placa de captura. Eu trocava esse cabo aqui. Agora eu botei o Switcher Baseus, eu botei aqui. Então tem, eu botei no caso o Nintendo Switch e coloquei também o Xbox. E aqui vai ficar a saída para ir para cá. Então você vai colocar seus dois dispositivos aqui e uma saída. A saída você bota para a sua TV, placa de captura, qualquer coisa. E para trocar vai ser aqui. Já vou mostrar para vocês em demonstração como que vai funcionar. Então aqui, quando eu já liguei o console, os dois consoles, ele já mostrou que está em funcionamento com esses LEDs ligados. Aqui mostrando que está ligado. E aqui ele mostra qual HDMI que ele está em uso, que no caso é o número 2. Quando eu clico aqui, ele já muda automaticamente para o HDMI número 1. E fica ali o número 1 e o número 2. Então você pode ir trocando. Então para trocar é só apertar o botão em cima. E eu deixei, por enquanto eu não deixei o Xbox ligado aqui. Só está o Nintendo Switch e o Play 5. Então olha só, vou mostrar para vocês como é que funciona. Então aí está o Nintendo Switch no HDMI número 2. Eu vou clicar aqui e automaticamente ele já vai puxar para o Play 5. Então está aí, Play 5 conectado. Vamos apertar de novo e vai para o Nintendo Switch. Então isso aqui vai ser muito útil para minhas lives. Então a partir de hoje chega de trocar os cabos HDMI manualmente. Seja bem-vindo. Sweater Baseus, muito bom. Realmente essa troca aqui é bem rápida. Ela leva uns 3 segundinhos para atualizar a imagem de um HDMI para o outro. Então é uma questão de segundos. Bem melhor do que ficar trocando manualmente. E pelo que eu vi é um produto bom. Li bastante sobre ele. E eu recomendo. Vou deixar o link de onde comprei aí na descrição. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um forte abraço. Se inscreva no canal. E a gente se vê amanhã. Valeu e fui!